Amigos, amigos do canal, preservando a natureza do Brasil, olha aqui que beleza, que árvore bonita Outra Copaíba, aqui nessa região aqui, nossa, aqui tá tendo muitos pés de Copaíba Olha o pasto aí, como é que tá verde Tá bem aqui, bem na beladinha da estrada aqui, bem paralela à estrada Logo ali à frente tem o corvo anda só Onde existe lá a barragem pra captar água pra cidade Olha o tamanho dessa Copaíba Que beleza, né? Olha pra vocês verem Que saúde, que árvore bonita Olha a largura dela Agora, há uns dois meses atrás, ela esteve produzindo aí os frutos, as sementes Olha aí que beleza Olha o tamanho Essa Copaíba aqui, deve ter no mínimo uns 60 anos, 70 anos, já que ela existe Que árvore bonita Então tem que ser preservado, né, meus irmãos, meus amigos Aqueles que me assistem, olha aqui no chão Tem alguns frutos da Copaíba, então ali ó, quando abre tem a sementinha lá dentro A semente ali, que porção de frutos Ela produz o óleo e a medicinal Olha que beleza Tá bem aqui, bem paralela à estrada Que conduz ali até a captação de água Essa Copaíba aqui é um exemplar Único, bela Muito bonita essa árvore Então, preserva a natureza E Carrega a bandeira aí de proteger as árvores Vista essa camisa, não deixe ninguém Prejudicar a natureza, o que você puder fazer Pra poder manter, né A natureza intacta, as árvores, os covos, as águas Lembre-se que a humanidade precisa muito de árvores e de água Precisa muito da natureza E com Deus A natureza E com Deus A natureza E com Deus